O que é o AutoCentro? Vem pra cima pensando que eu tô falando com ela Pra quem acompanha o Instagram Viu o irmão gêmeo da Bruta Que eu fui num cliente hoje cedo, tinha um cachorrinho lá Igualzinho ela quando era pequeno Essa aqui é macho Seguinte Hoje vamos mexer no para-choque, tá? O que acontece? Aqui em cima tá o para-choque do Del Rey Embaixo tá o para-choque do Corcel O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse suporte Do para-choque do Del Rey E vou fixar no lugar Tá? Vou tirar aquela frente lá Vou fixar no lugar esse suporte Depois de eu fixar o suporte no lugar Eu vou fixar o para-choque Tá? O melhor alinhamento possível vai ser esse Primeiro eu fixo o para-choque Primeiro eu fixo o suporte Depois eu coloco o para-choque Beleza? Então vamos lá Né, Bruta? Vamos lá Vamos ter que tirar aquela mini frente lá Porque eu não quero Ai, ai, Bruta Essa unha, cara Eu não quero sair cortando pra errar Vamos fazer Milimetricamente Cortar e acertar Aqui vai ter um BOzinho Aqui, ó E os parafusos saiam daqui Quebrando Não tô falando com a senhora não, jovem Pera aí Os parafusos saiam daqui Quebrando Entendeu? Pera aí, Bruta Pera aí Para de se enfiar aí, cara Pera aí Vou cortar bem aqui certinho Na emenda Até aqui, ó Acho que vai dar Ah Seguinte Estamos aqui colocando O suporte dianteiro Esse aqui eu já consegui Tá? Consegui em partes O lugar que encaixa lá Ele é uma Olha, ó Já vem Não tô falando com você não, cara O lugar que encaixa lá Ele é um parafuso Soberbo, né? Tem a rosca direto nele lá Do lado de lá Tá até bom Mas não é o parafuso dele ainda Pro lado de cá Tá tudo podre Então já perdeu já Ó Até o O buraquinho ali O que que eu vou fazer? Vou Pegar uma broca de ferro grande Vou furar Passar pro outro lado Igual do Opala Aqui vou dar um jeito De tirar esse parafuso aqui Que tá encrespado aí E colocar um parafusão Desse tamanho assim, ó Dois Lá E aqui também A mesma coisa Tá? Eu vou Pegar esse suporte aqui, ó Eu vou colocar no lugar aqui Vou dar um jeito de fixar um Um parafuso ali Só pra mim ver a altura Se dá de Não precisa cortar mais Pra colocar outro para-choque Pra gente ver como que fica Beleza? Aí eu vou deixar esse aqui Porque eu tenho que trazer uma broca Tá? Uma brocona mais grossa Parafuso e bucha Parafuso e porca Aí Vai fixar Então a gente já sabe O que que tem nesse aqui Agora vamos para o para-choque De traseiro Que ele tá quebrado Ele não tá totalmente soldado ainda Vou trazer ele pra cá E vamos fazer a solda Definitiva dele Tá? Vamos limpar ele Belezinha E vamos fazer a solda Definitiva do para-choque Traseiro Beleza? Já vamos trazer os parafusos Pra ele também Fechou? Já vou até levar ele comigo Não sei se amanhã abre, né? Porque amanhã é Sexta-feira santa, né? Vamos Vamos ver Se não abrir amanhã Só sábado cedo Vamos lá É assim mesmo A adaptação, irmão É devagarinho Beleza? Ó Peça limpa Agora eu vou unir As duas partes Vou dar três pingos Um em cada ponto E um no meio E começar a solda Beleza? Deixa aqui Que eu vou precisar Das duas mãos agora Depois que eu começar A soldar eu filme Daí, já fiz a solda aqui, ó De um lado Já tem que reforçar Ali no meio ainda E do outro também Depois é só limpar Mas eu vou limpar Só esse lado aqui Lá de lá Não vou limpar, não Vai ficar mais forte ainda Entendeu? Aí aqui já tá forte Já Agora vou pro lado de lá Aqui não tá reforçado Fazer a mesma coisa Por dentro e por fora Aí é só limpar Né? É isso aí E assim nasce os mustangs Aí como que acontece Aqui, ó Vou soldar logo Antes que ela desprega também Vamos lá Vamos limpar primeiro Vamos lá E assim vai rapaziada Vamos lá, deixa eu concentrar aqui Porque senão eu perco a linha O outro lado também Tudo soldado Dentro e fora Vou tirar Vou desbastar só lá de fora O outro lado de dentro não vou tirar não Vamos desbastar logo E é isso aí rapaziada Acelera hein E hoje não dá mais tempo de comprar Então é só sábado Mas vou colocar o para-choque dianteiro aqui Para vocês terem uma ideia Esse parafuso daqui eu já comprei Parafuso francês Que ele tem a ponta redondinha Beleza? Vamos limpar aqui Para ver como que fica Limpinho É nóis Limpinho Não é o que eu vou falar Parafuso Não é coisa assim Pega a sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me, I slow burn like a disease Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't be Just tell me that I can 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 They say anything negative because I just want to hear it out your mouth, yeah Give me fuel it's a tool that I use to go by head and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss knots Tá aí, o primeiro lado do para-choque traseiro tá pronto, tá? O outro lado ali, vou deixar pra amanhã, porque já está escurecendo. Não sei se o Fernando vem hoje. Vamos adiantar o nosso lado aqui, né? Olha lá, o para-choque ali já tá filé já. Beleza? Vamos pegar o para-choque dianteiro lá? Vamos encaixar esse aqui, mas vamos colocar ele no lugar aí. Como foi feito no... Não tô falando com você, bruta. Não aguento essa, bruta, cara. Depois eu tô falando com ela. Como foi feito no para-choque traseiro, no para-choque dianteiro vai ter que adaptar o suporte, tá? Mas primeiro tem que fixar o suporte. Eu vou fixar o suporte e vou cortando ele. Primeiro eu corto ele bem no meio, aí eu diminuo assim uns dois dedos, dá uns três centímetros e soldo ele de novo, entendeu? Aí ele fica mais recuado. Você vê, ó, o encaixe dá beleza ali. Mas só que ele fica ali, ó, uns três dedos pra frente. Você entendeu? Eu vou recuar. Eu vou recuar esse suporte. Ou vou fazer mais furos nele, né? Na lateral ali, pra colocar ele. Eu acho que é melhor. Vou fazer mais furos nele. E aí ele fica com mais... Vai mais pra dentro, mais pra fora. Porque ele tem que chegar e encostar. Ele tem que ficar uns milímetros longe do carro só. Mas já dá pra depois ter uma ideia, né? Tá igual aqueles Maverick americanos. O para-choque é desse tamanho. Calma aí, bruta. Você tá querendo uma ração, né, cara? Vamos colocar uma ração pra você já. Vamos baixar aqui pra vocês terem uma ideia, ó. E assim vai ficar a frente do Mustang, ó. Vamos recuar, então, esse para-choque um pouquinho para trás. E se brincar, vamos ter que aumentar ele aqui, ó, um pouquinho. Cortar ele e aumentar ele uns dois centímetros. Pra ele abraçar o carro ali. Entendeu? Ou corta ele no meio. Eu acho melhor cortar no meio. Corta no meio e aumenta dois centímetros. Fica mais fácil já distribuir pros dois lados. Então com um corte só. Porque senão tem que cortar aqui e tem que cortar lá. Então já corta no meio. E abre pros dois lados. O que vocês acham? Deixa a opinião aí. Beleza? É isso aí, ó. Buraco do suporte nem apareceu. Aí depois do para-choque no lugar certinho, vou fazer os buracos dos pisca embaixo. Aí vou arrancar tudo de novo e começar a preparação. É isso aí. É adaptação, né, meus amigos? É adaptação. Demorou? Para-choque traseiro. Não vou colocar ainda. Deixa eu arrumar ali primeiro. Vou levar ele comigo. Porque tem que comprar os parafusos pra ele. Né, Bruta? Fechamos então? Deixe no comentário. Aumenta ali no canto. Um pouquinho em cada canto. Ou corta no meio e já aumenta no meio. Para-choque aqui traseiro já tá no jeito já. Reforço, lembrando, hein. Na frente e atrás. Atrás eu vou deixar assim, ó. Agora não quebra mais. Beleza? Aí o dia que for cromar, o cara prepara ele lá. Que ele já sabe o que faz. Tem que lixar ele todinho. Aí, ó. Esse aqui é o cromo. Crômio. Fechou? Vamos andar. Então é isso aí. Mustangueira. Tá saindo. E acelera, rapaziada. Né, Bruta? Acelera ou não acelera? Acelera ou não acelera? Legenda Adriana Zanotto